E aí meus amores, e aí meus bebês, tô chegando a copa e eu trouxe o que pra vocês? Eu falei, vamos lá um make pra copa? Vamos lá um make pra copa. Então hoje eu vou trazer pra vocês um make pra copa, que eu espero que vocês gostem muito, que me deu muito trabalho pra pensar. Tô toda copa, olha aqui, toda de brusinha da copa. Então eu espero que vocês gostem, deixem nos comentários o que mais vocês querem ver, o que mais vocês querem saber, que eu estou querendo muito me aproximar mais e mais e mais de vocês. Eu amo muito, muito vocês, e vocês sabem, já mete like, mete like bem aí, mete like, ótimo. Já segue aí se você não é inscrito e comenta, e é isso, vamos lá, vamos ver o trabalho. Vamos trabalhar nessa make. Gente, eu passei o dia inteiro com essa câmera, ela desligando e ligando, a bateria acabando e acabando, a luz baixando e levantando. Então dê valor essa minha make, tá? Dê valor. Vocês vão gostar de ter valor mesmo assim. Beijão, vocês. Oi, amores, eu tô usando agora esse da Colos pra fazer minha sobrancelha, este duo maravilhoso. Como sempre, eu vou preenchendo a minha sobrancelha onde tem as minhas falhas, aos poucos. E logo depois eu tô usando esse meio que rímel colorido da MAC, que deixa minha sobrancelha um pouco mais clara, como eu sempre falei, ela é bem escura, pra ficar um pouco mais parecida com o tom do meu cabelo. Logo depois eu tô vendo que esse corretivo da Tracta aqui, ele é um dos meus preferidos, maravilhoso. E eu vou fazendo o de sempre, demarcando a sobrancelha, descendo também pra pálpebra. E também pra olheira, como sempre, fazendo o famoso triângulo que já nem é segredo. Eu venho com a esponjinha dando as batidinhas. E venho com essa paletinha, que eu acho que todo mundo tem uma dessa, que tem todas as cores. E eu vou usando esse tom de azul, um pouco mais clara, mas nem tanto. E como sempre, eu vou esfumando, esfumando, descendo um pouquinho também pra pálpebra. Agora eu volto com o azul um pouquinho mais escuro, só no côncavo, e vou esfumando, puxando pra cima, pra deixar essa profundidade que eu gosto muito no olho. Eu venho com um corretivo, esse da Vult é um pouquinho mais denso, então ele é ótimo pra gente passar na pálpebra, pra gente vir com a próxima sombra. Então eu vou passando só onde tá a pálpebra, pra receber a próxima sombra, que é essa amarela da paleta da Dylos, que eu gosto muito, muito brasileira. Muito brasileira, eu sou muito brasileira, muito da Copa. E eu vou passando de leve a sombra, como sempre, normal. E venho com esse glitter maravilhoso, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. E eu vou passando só onde tá amarelo, que o glitter é dourado, óbvio. E já passando, passando, porque se for pra ir pra Copa sem glitter, a gente nem vai. Agora eu venho com esse verdinho bem brasileira, e vou passando aqui no cantinho, e subindo de leve, só pra dar uma mesclada com o azul. E ficar mais brasileira ainda. Tô subindo, esfumando, 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 como sempre. E eu dou uma leve ajustadinha no final do dourado, e onde tá o azul com o verde, pra ficar bem mesclado, e não ficar aquela marcação aparecendo. Aí eu venho com o tenebroso delineado. Todos nós temos medo de fazer. Mas é bem fácil, você vem com essa caneta, adoro fazer delineado em caneta. E também, vocês já sabem, eu adoro esse delineado bem puxado, bem gatinho. Então foi o que eu fiz hoje. Logo depois o rímel, pra poder tá recebendo os cílios fuxiços, então eu não passo muito. Eu só passo mesmo pra ele ficar na mesma cor que o cílio. E... Cílio! Gente, agora eu tô usando essa base da Miss Rose, e eu tô gostando muito dela, do acabamento. Eu tô gostando de tudo. Ela é maravilhosa de verdade. Então eu vou passar a base, que eu usei um gatinho. Será que alguém percebeu? Eu quero um coelho, um gatinho. E eu venho com a esponjinha, que quando eu quero esse acabamento mais boneca, eu faço com a esponjinha. E vou dando leves batidinhas, pra ficar bem pele de porcelana. Eu espero que fique. Logo depois eu volto com o corretivo, e vou passando nas áreas que eu quero dar uma iluminadinha. Debaixo dos olhos. Debaixo da boca, no nariz. E perto do maxilar. E um pouco na testa. Taca corretivo nessa cara. E depois a esponjinha. Lógico. A gente vem com a esponjinha, a esponjinha. Eu venho com o meu pó, um dos meus preferidos da Bittar. E a gente vem fazer aquele pão assado de sempre. Pode tacar sem medo, que pó translúcido depois sai tranquilamente. Não fica achando que você vai ficar parecendo um palhaço. Que vai ficar tudo certo. Tô usando essa paleta da Ruby Rose maravilhosa, pra fazer o contorno. E eu venho fazendo o contorno, como sempre. Eu gosto bastante do mercado. Tem gente que não gosta, mas eu adoro fazer o quê? Depois embaixo do pescoço, lógico. E agora a gente vai passando o pincel pra tirar aquele pó todo que você achou que ia ficar, mas não ficou. Ele faz pra segurar a make, gente. Agora eu venho com essa da Ruby Rose também. Passando o pó que é o tom da minha pele. Nos lugares onde eu tinha colocado o translúcido. E eu volto agora fazendo o contorno do nariz. Eu esfumei, juro. Só não apareceu aí. Agora eu venho com o amarelinho no cantinho do olho. Dar uma puxadinha básica pra dar um charme. E venho com o verde. O mesmo verde que eu tinha colocado em cima. Eu tô colocando embaixo. E eu gosto de deixar bem grosso embaixo. Eu não sei vocês. Tem gente que gosta de fazer bem fininho. Mas eu adoro. Pra deixar esse olhão grandão. Eu gosto muito. Então eu vou passando bastante. E vou deixando ainda maior. E depois eu venho com o brilhinho que eu tinha passado em cima. Pra passar na parte que eu tinha colocado no amarelo. Pra deixar um charme. E o rímel. Pra finalizar embaixo. O batom que eu escolhi foi esse. Um tom mais nude. Eu gosto muito. E eu achei que essa make. Como ela tá bem brasileira. Era melhor colocar um batomzinho nude. E aí eu experimentei esse. E eu gostei muito com a cor. E eu achei que combinou tudo certinho. O iluminador. Lógico. Eu também tô usando aquela paletinha da Ruby Rose. Que mostrei do contorno. Ele é maravilhoso. Vou passando nas partes de sempre. Amassando o rosto. O nariz. Debaixo da boca. E também debaixo da sobrancelha. Pra dar um charme na make. Tcharam. Essa é a make que vocês pediram. Da foto que vocês pediram muito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês curtam muito com ela. E é isso. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.